Atenção, você que é proprietário de veículos com placas final 3 e 4, viu gente? O licenciamento aí vence agora em junho. Quem tem as informações pra gente agora é o Lucas Casasco. De acordo com o calendário do Detran de Mato Grosso do Sul, os veículos com placa final 3 e 4 deverão quitar o licenciamento no mês de junho. O pagamento pode ser feito pela internet, no site meudetran.ms.gov.br ou pelo aplicativo do Detran no celular. O procedimento pode ser realizado sem a necessidade de ir até uma agência do Detran. E quem não pagar o licenciamento comete infração gravíssima. O veículo pode ser apreendido e o motorista terá de pagar uma multa de R$ 293, além de levar sete pontos na carteira de habilitação. Conforme o calendário do Detran, o prazo para as placas final 3 e 4 encerra no dia 30 de junho. Os veículos com placas final 5 e 6 vencem em julho. E as placas com final 7 e 8 vencem em agosto. Em setembro, é o prazo para veículos que terminam com final 9. E em outubro, os veículos com placa final 0. Além do sistema digital criado por conta da pandemia, o Detran também promoveu mudanças na emissão do recibo de transferência, como explica a diretora de veículos, Loreta Figueiredo. E a grande novidade de 2021 é o recibo, aquele papel verde de transferência, que agora se tornou também totalmente digital. É uma imposição do Denatran que veio para modernizar nossos procedimentos, deixar o nosso procedimento mais digital, mais seguro. Esse recibo que antes era emitido num papel verde, um papel moeda, hoje vai ser emitido em um outro layout, numa folha 4, mas com certificado digital, um QR Code. E é um primeiro passo para a modernização, para a digitalização dos processos e facilidade para os nossos clientes. E é um primeiro passo para a digitalização dos processos e facilidade para os nossos clientes.